Música Estamos lá senhoras e senhores Em cima de que horas? 11 horas e mais 38 minutos Cada vez mais cedo Tá bom, tá bom, tá bom demais Música Ei, tem mais algum apresentador que sai do enquadramento? Tem aqui na TV? Tem não, só eu, né? É só eu que... Sejam todos bem-vindos a mais um Hashtag na hora de Aqui no nosso programa Rapaz, esse carpete aqui, rapaz Quem foi que tirou as fitas daqui? Agora eu tropeço, que o carpete tá todo enviesado Esse carpete ainda vai me derrubar Música 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 Não pode botar essa música não Essa daí não Negócio de me dar o teu negócio Que negócio é esse? Essa aí que a nossa música tem Essa daí, ó Essa não Essa não Essa não 991-96-8622 991-96-8622 Qual será a música que o apresentador não deixa tocar? Essa daí Se mandarem pedindo pelo zap, eu toco 991-96-8622 Vamos começar esse programa aqui antes da gente ser demitido Um incêndio em vegetação logo nas primeiras horas da manhã Assustou alunos do centro de ensino Vinícius de Moraes Localizado na rua Boa Esperança, no bairro de Vineia As chamas estavam tão altas Que foi preciso suspender as aulas na unidade escolar O corpo de bombeiros chegou a conter as labaredas E investiga o que pode ter causado o incêndio Mesmo assim, há a hipótese levantada por moradores De que a ponta de cigarro Uma ponta de cigarro Teria sido a causa desse incêndio aí Segundo os populares Todo ano é a mesma coisa E os moradores já ficam desesperados Nessa época do ano A gente já falou que é propícia a esse tipo de acontecimento Já tivemos, inclusive, uma entrevista com o capitão do bombeiro Aqui no nosso programa Falando a respeito de incêndios que acontecem nesse tipo de área Com vegetação, com lixo E o tempo seco e quente Acaba favorecendo Então qualquer coisa Uma bituca de cigarro Às vezes a pessoa que vai tocar lixo Vai tocar fogo no lixo Que está lá acumulado Acaba saindo de controle E acontecem esses incêndios Olha aí, rapaz Alto, hein? Tem um negócio aí, parceiro Agora imagina também o seguinte Nas proximidades As casas ficam tudo cheias de fuligem De cinza Meu irmão Olha, tem um filho de uma égua lá no meu bairro Que toca fogo no lixo Que tem lá numa rua Aliás, eu vou pedir pra Carolina Do Comitê Gestor de Limpeza Urbana Carol, eu vou te pedir pelo WhatsApp Aqui eu vou te dar um endereço lá de uma rua Onde tem um senhorzinho que joga lixo na rua E depois ele mesmo vai lá e toca fogo O cara é na rua Na rua do bairro Na rua, velho E ele mesmo vai lá e toca fogo E o vento traz todinho lá pra casa E fica uma... E outra coisa Não adianta você limpar a casa não Porque a cinza ela fica no telhado Aí cada vez que dá um vento Cai cinza dentro de casa Bicho, é uma desgraça Olha, só acaba quando chove Que aí a chuva limpa o telhado Mas tu fica umas 3, 4 semanas Limpando a casa Bicho, é cinza que cai direto, velho Mas que velho desgraçado De filho do aégua Rapaz Mas se eu for pedir pro Comitê Gestor de Limpeza Urbana Ir lá limpar E entregar uma cartinha lá na casa dele Não joga... Eu faço é ver Ele sai com um carrinho de mão da casa dele assim, ó Eu acho que ele corta os matos lá do jardim dele Joga no meio da rua E depois que o sol seca O lixo Ele vai lá e toca fogo Mas que filho da mãe, velho O Centro Tático Aéreo Fez o resgate de uma pessoa Que havia sido vítima de naufrágio Em uma embarcação O Águia 6 Decolou da base do CTA em São Luís Com destino à Praia do Outeiro Município de Cedral A 193 quilômetros da capital maranhense Um pescador teria encontrado ele em alto mar E acionou o Centro Tático Você tá olhando as imagens aí comigo, né? Diniz, como foi identificado Ele foi colocado na aeronave pra ser trazido até São Luís Ele apresentava quadro de desidratação e insolação A embarcação foi levada até uma margem de praia O Diniz recebeu os primeiros cuidados médicos No Hospital Municipal de Cedral As imagens de mais um ato aí Mais uma ação do CTA Que bom que hoje nós temos Os helicópteros, as aeronaves do Estado Servindo ao povo maranhense Já tivemos a oportunidade de mostrar aqui diversas vezes As aeronaves em resgates médicos Em resgates de salvamento E parabéns, que bom que a gente tem Digo mais uma vez E não é involuntariamente Digo mais uma vez Que bom que a gente tem as aeronaves do Estado Hoje servindo o povo maranhense Muitos gols na abertura da segunda divisão do maranhense E a preparação do Sampaio Para encarar o Oeste O esporte chega mais cedo hoje No primeiro bloco com o Laércio Júnior Olá, Gisael Um abraço para você e a todos que acompanham na Hora D Ontem começou a segundinha do Campeonato Maranhense Duas partidas abriram a competição Em São Mateus O time comandado por Rodrigo Ramos e Júnior Chicão Conseguiu uma grande vitória 6 a 0 O Valber fez dois gols O Valber, experiente E jogador do Sampaio e do Mota Ele marcou dois gols Na vitória por 6 a 0 Do time do Juventude lá de São Mateus Diante do Expressinho Que representa a capital maranhense na segunda divisão No outro jogo da rodada O Chapadinha foi até Timon E venceu o time da casa por 3 a 1 Destaque para o Raí Que é um dos jogadores do Chapadinha E também para a falta de habilidade Da diretoria do Galo da Chapada A equipe foi com apenas um reserva Para a estreia no Campeonato Maranhense da Série B Mas largou bem Largou vencendo o Timon por 3 a 1 O Pinheiro Atlético Clube deveria enfrentar o Sabiá Mas como o Sabiá desistiu O Pinheiro vence por WO E também está na liderança do Campeonato Maranhense da Série B Ao lado do Juventude E também do Chapadinha A segundona segue no próximo sábado Com a estreia do Boa Vontade Vamos agora falar da Série B Sampaio joga sábado contra o Oeste Lá no interior de São Paulo E Marcinho deve mudar a escalação da equipe A vitória até 26 minutos Do segundo tempo contra o Havaí Onde o time levou a virada Ainda é motivo de lamento Deixamos um pouco a desejar Na parte de concentração no final da partida Eu acho que fizemos um bom jogo fora de casa O resultado não condiz com o que foi o jogo Quem vê o resultado Acha que o Havaí Atropelou a gente Mas eu acho que foi de outra forma Fizemos um bom jogo fora de casa Se tratando de um time que disputa o G4 Que disputa o acesso Então é continuar desse jeito Que fora de casa agora temos um jogo também muito difícil Mas na situação atual Só jogar bem não adianta As vitórias tem que voltar a acontecer E para isso o time não pode perder tantos gols como no último jogo Não soubemos aproveitar bem algumas chances que tivemos No segundo tempo ele até uns 30 minutos Acho que não me engano foi o primeiro gol deles Estavam falhando um bom jogo Tanto que a torcida estava até vaiando a equipe deles Foi uns 10 minutos ali Já parou um total da nossa equipe Infelizmente Falhamos coletivamente e tomamos o gol O momento é de união E de acreditar que ainda dá para sair da zona do rebaixamento Tem que focar no nosso trabalho Para a gente sair A gente não precisa depender dos outros Temos que começar a vencer Independente seja fora de casa Mas na situação que nós estamos Nós temos que pensar só na vitória Sequência complicada Mas o apoio do torcedor será fundamental Para que o Sampaio possa conquistar os resultados positivos E quem sabe escapar do rebaixamento ainda é possível É com você Olha, é em São Luís que atletas militares do Pará, Macapá E também aqui do Maranhão Estão se preparando para os jogos desportivos Do exército Que devem acontecer no mês que vem em Brasília O campeonato é muito importante Porque é através dele que os atletas são selecionados Para participar de campeonatos oficiais Como as Olimpíadas, por exemplo Da concentração e precisão dos atletas de tiro A firmeza e força dos que lutam judô Dezenove atletas militares das duas modalidades Tanto do Maranhão quanto do Pará e Macapá Estão sendo treinados em São Luís para os jogos desportivos militares Os que vieram de fora, como a Pamela, já chamam de casa o 24º Batalhão de Infantaria de Selva Eu cheguei aqui tem uma semana Durmo aqui, me alimento aqui Meus treinamentos estão sendo pesados Mas tudo para a gente se sair bem na competição A disciplina militar também está presente nos treinamentos Tanto aqui no estande de tiros de fuzil Quanto no de pistola Atletas passam manhã e tarde concentrados Para ter uma noção do tanto que eles praticam Somente da semana passada para cá Olha o tanto de munição que eles já gastaram Fazemos leitura, documentação como o tenente passou para a gente Fazer leitura de princípios, fundamentos Além dos treinamentos em seco Treinamento de posição, treinamento de respiração Treinamento de acionamento de gatilho Tudo Então é um conjunto Não é só chegar e ir para o estande e atirar Para a Sargento Otaíde Cada dia é ainda mais importante Porque vai ser a estreia dela em competições É uma oportunidade ímpar na minha vida De sair daqui e representar o Comando Militar do Norte Nos Jogos do Exército Isso é muito importante Em contrapartida, esses aí têm experiência de sobra Dez vezes campeão estadual Bicampeão brasileiro regional Tetracampeão da Copa Internacional Cidade de Fortaleza Campeão maranhense estudantil Campeão maranhense universitário Com vaga agora para o universitário fase final Lá em Maringá, no Paraná Bicampeão da Copa Internacional Cidade de Fortaleza Bicampeão brasileiro regional Três medalhas de bronze no Campeonato Brasileiro Uma medalha de bronze no Campeonato Brasileiro Estudantil Doze vezes campeão paraense Tricampeão brasileiro regional Vice-campeão sul-americano Buenos Aires Terceiro lugar nos Jogos Brasileiros Escolares E dez vezes campeão maranhense Os Jogos Desportivos do Exército Devem acontecer entre os dias 13 e 21 de outubro em Brasília Mais de 700 atletas de oito comandos militares de área Devem participar É através desta competição Que o Exército seleciona os atletas Que vão representar a instituição em jogos oficiais Esses talentos vão estar sendo convocados Posteriormente para a Comissão Desportiva do Exército E podem participar de competições internacionais Os Jogos Desportivos Militares Como nós vimos nas últimas Olimpíadas Também grande participação de militares Nos Jogos Olímpicos Então isso daí visa verificar O surgimento desses novos talentos Massa né E olha só O 20º Batalhão de Polícia Militar comemora Um ano de atuação em uma área que compreende 77 bairros da região metropolitana Vamos fazer um balanço de operações lá Aqui com o Major Marcos Brito É o comandante do 20º Vem pra cá Major Seja bem-vindo ao nosso programa Prazer em recebê-lo aqui Tá quanto tempo lá? Muito obrigado Dois meses e quinze dias Dois meses e quinze dias A gente já teve a oportunidade de falar aqui Sobre as ações do 20º Que era uma companhia do 8º Batalhão Agora você imagina só Se o 20º compreende 77 bairros A responsabilidade do 8º antes era muito maior Bem maior Bem maior E o que o senhor tem nesses dois meses À frente do 20º O que o senhor tem como balanço Pra apresentar especialmente Para a população de alguns bairros ali Como Coab, Quatrac, Parque Vitória Parque Jair, Maiobinha Grande parte A responsabilidade é grande Exatamente Gisele Nós implementamos Algumas operações Quando chegamos no 20º Batalhão Como a Operação Sossego Que nós recebemos da comunidade Muitas reclamações Participação Sossego Público Então com essas informações Ao sábado, sexta-feira Um oficial nosso Tá com uma equipe de serviço Percorrendo todos os bares Em funcionamento Casa de festa Verificando as licenças E coibindo essa situação Do a participação do sossego público Até a operação inquietação Que se dá nos bairros do Quatrac Coab Nas avenidas principais Onde nosso efetivo Tá fazendo abordagens Em ônibus Em motocicletas Em veículos Com isso Pra inibir a criminalidade Na nossa área E aí Nós temos aqui alguns números Desse trabalho Armas de fogo Já foram apreendidas 14 Só nesse período Só nesse período Nesse período De julho pra cá De julho Isso Julho pra cá Apreensão de simulacro De arma de fogo Mais 6 Portanto foram 20 armas Entre simulacro e arma de fogo Celulares recuperados 32 Condição 161 51 flagrantes Prisões por roubo Prisões por furto Porto de drogas Mandado de prisão Foram 7 27 veículos recuperados Isso Veículos que foram furtados Roubados Pra cometimento de crime E vocês conseguiram Recuperar em ações Exatamente Alguns deles Com os elementos Que estavam praticando Assalto Entendeu E violência doméstica Que aí é uma Uma ocorrência Que eu acho legal A gente destacar também Porque nós temos Um batalhão específico Que combate hoje A violência doméstica Que é Coronel Augusto Coronel Augusto Com a Maria da Penha Exatamente Mas Patrulha Maria da Penha A patrulha específica Mas eu acho muito legal ver Nos levantamentos De outros batalhões Que tem também Essa estatística Referente A atuação Dos policiais Que não são Da Patrulha Maria da Penha Mas atuando Em violência doméstica Foram 8 casos 8 casos E a gente faz até Uma observação Nessas armas de fogo Aprendidas 14 14 14 armas E são 14 armas De fogo Retirado De circulação Onde Essas armas Foram pegos Com 2 elementos 3 elementos Que estavam praticando Crime Os simulacros Que também Foram aprendidos Com elementos Que estavam cometendo Crime na nossa área Esses simulacros Eles são Idênticos A arma de fogo E são essas Essas armas Isoft Isoft Exatamente Isoft Ela vem com uma pontinha Laranja Laranja Exatamente E Isoft É interessante Que Isoft Eles fazem mesmo Réplica Réplica Mesmo peso Mesmo imagem Então aí o cidadão Não pode De forma nenhuma Reagir ao assalto Não dá pra pagar Não tem como Não tem como Exatamente Se é um simulacro Ou se é uma arma de fogo Então É Deixa levar Informa O 190 Informa Se for na nossa área Tem os números das viaturas Tem o nosso disco de denúncia Que é o 988 825565 Vamos repetir O pessoal colocar na tela Aí pra mim Por favor 9 9 888 825565 Vocês tem tido Uma relação Mais próxima Com a comunidade Eu pergunto isso Em face do senhor Exatamente Divulgar aqui um número Que a comunidade pode Entrar em contato Diretamente Além do 190 Evidentemente E vi que Agora lá no 20º Batalhão Que fica localizado No bairro Do Quatrac 2 Foi entregue também Um novo auditório Que vai servir como espaço Além das reuniões Claro Dos policiais Pra receber também A comunidade É isso? Exatamente É um batalhão Comunitário Não é isso? Então Esse auditório Foi inaugurado ontem Demos o nome do auditório Ao sargento Clóvis Oliveira Que há seis anos Teve um confronto Lá no bairro dele E ele pertencia Por lei É obrigação do Estado Mas a gente sabe que Por exemplo Quando você tem uma rua Que os policiais estejam Bem remunerados Bem equipados Estejam também Motivados Nesse balanço De um ano aí Do batalhão E especialmente Nesses dois meses Vocês têm feito ações De motivação Para os policiais Temos até Um projeto legal De recompensa Por arma atreendida Mas é legal Receber uma plaquinha Receber uma comenda Alguma coisa Exatamente No nosso batalhão Tem sim Essa situação E como você falou No início Sistema de segurança pública Não é só polícia militar É um sistema Tem que ter iluminação Na rua Tem que ter Um asfalto Porque Pode viatura chegar Até a ocorrência Perfeito Entendeu? Então Isso aí é muito importante É dever do Estado É dever do Estado A polícia militar Eu sempre digo Que a polícia militar É um braço forte Do Estado Em defesa Do cidadão Mas está na Constituição Que é Obrigação E responsabilidade De todos Esses todos Lá São todos mesmo É a situação Do município É a situação Do empresário Ok? É a situação Do cidadão lá Que entra em contato Passa a informação Para a polícia militar Entendeu? Então isso aí É um sistema Todos Todos Temos que ter Essa responsabilidade Para a segurança pública E nós temos também Lá na primeira companhia Na Aurora É um projeto Um projeto Fascinante Mundo Sem Drogas Onde tem aula de Jiu Jitsu São 48 Alunos matriculados Terça e quinta Tem o nosso tenente Lá João Alves Que é o comandante Da companhia Que é instrutor também Tem o nosso professor Eric também Que está lá Com as crianças Então é uma situação Muito importante Enquanto as crianças Estão lá Fazendo atividade esportiva As mães Estão tendo curso De culinária Artesanato Curso de retação Então é a polícia militar Trabalhando realmente Na prevenção Está tirando Essas crianças Da rua Da ociosidade Colocando Dentro do quartel Então É o presente É o futuro Da polícia militar Ser polícia comunitária É agir Na prevenção E eu tenho certeza Que esses moleques Alguns vão ser polícia Também no futuro Com certeza Já pega o gosto Bem ali Sabia Major Já pega o gosto Bem ali Exatamente É muito bom Se você quiser acrescentar Mais alguma coisa Major Eu fico feliz Que a gente converse aqui E mostre também Esse lado Não só apenas A questão do balanço De recuperação de arma De prisão De apreensão Mas mostrar também Que a polícia Está perto da comunidade E de forma efetiva De forma prática Não só com um discurso Exatamente Nós temos lá no Vídeo Batalhão O núcleo De análise De informações De sistema Onde nós temos O sistema Aquiles Que é o monitoramento Das pessoas Que tem A tornozeleira eletrônica Nós Na nossa área Nós sabemos Quantas pessoas Se teve Um roubo Um furto Em determinado bairro Dá para rastrear Saber se tem Algum desses elementos Se passou no local Então isso aí Está nos ajudando A prender Essas pessoas Nós temos também Um sistema De mandado De prisão Nacional Que o GTM Albatroz Viaturas de área Elas estão Abordando O elemento Lá O cidadão E vamos puxar o nome Passa para o nosso Núcleo de sistema Se tiver Mandado em aberto Já é deslocado Para DP Inclusive esses sete Elementos aí Foi fruto disso aí Foi fruto de Abordagem Esse sequestro No balanço Exatamente Foram sete Eu agradeço Inclusive Bom saber dessa informação Bem porque eu sou um ferrinho Crítico em relação A como se faz Esse monitoramento De quem tem Tornozeleira eletrônica Então às vezes é bom Trazer essa informação Para mim por exemplo É uma novidade Saber que vocês tem isso Lá Então é muito bom E agradeço a tua presença Aqui Conte com o nosso programa Para divulgar as ações Do vigésimo E sempre que o senhor Quiser vir aqui Fique à vontade Tá bom Leve nosso abraço Lá pessoal Obrigado Então a gente agradece E o vigésimo batalhão Está de porta aberta Para a comunidade Show de bola Obrigado Leve nosso abraço Lá a todos os comandados Nós vamos para o intervalo comercial Agências da Caixa Estão abrindo Duas horas mais cedo Daqui a pouquinho Depois do intervalo Você vai saber Essa informação Por que Tá Estamos de volta Senhoras e senhores Estamos de volta 991-96-8622 991-96-8622 Mande a sua mensagem O seu zap Aqui para a gente Tá bom Vamos conferir a agenda Dos candidatos Para esta quinta-feira Pode rolar Rosiana Sarney Do MDB Às três da tarde Tem atividade em Sarame E às quatro e meia da tarde Em Grajaú Roberto Rocha Do PSTB Tem atividades em Açailândia E Buriticupu Ramon Zapata Às cinco e meia da tarde Faz panfletagem no Sintra E às sete horas da noite Tem encontro com moradores Do conjunto Santa Cruz Odívio Neto Do pessoal Encontra-se na região Tocantina Onde realiza atividades De campanha Em terra indígena Arariboia No município de Arame Flávio Dino Do PCdoB Meio dia tem reunião Em Paulino Neves Uma hora da tarde Também tem outra reunião No mesmo município E às duas e meia da tarde Faz caminhada Em Magalhães de Almeida Às quatro da tarde Tem atividade em São Bernardo E às dezoito e trinta Comício em Araiozes Maura Jorge do PSL Não divulgou a agenda Para esta quinta-feira Eleição chegando E é preciso estar atento Às mudanças De alguns locais De votação Em Imperatriz Mudaram vários locais Por questão de logística E gastos A reportagem De Micaela Martins Muitos eleitores Devem ficar atentos Para os novos locais De votação Em Imperatriz 20 sessões Tiveram mudanças E são elas As sessões eleitorais Da escola Professora Juraci Conceição E da escola municipal Tocantins Funcionarão Na Universidade Federal Do Maranhão Campus Centro As sessões As sessões Da Prefeitura Municipal Do Ministério Do Trabalho Da Agência Estadual De Pesquisa Agropecuária E Extensão Rural Argep E da Secretaria Do Sul do Maranhão Mudarão para o Senac Já a sessão eleitoral Da FUNAI E as sessões Do INSS Funcionarão Na Câmara Municipal De Imperatriz E as sessões Da escola Jarbas Passarinho Foram transferidas Para a Universidade Selma Essa mudança Determinada Pelo Tribunal Regional Eleitoral Tem como objetivo Redução de gastos E também Questão de logística O TRE Garante ainda Que os eleitores Que votam Em uma dessas sessões Não serão prejudicados Devido ao resoneamento Determinado pelo TSE Visando redução de gastos Sobretudo Algumas sessões Alguns locais de votação Foram transferidos De uma zona para outra Aqui em Imperatriz Por exemplo As sessões Que eram da zona 92 Vieram para a 33 E assim como Alguns locais de votação Da 33 Foram transferidos Para a sessão 65 É questão de logística Mesmo E territorial Não vai afetar muito A vida dos eleitores O que vai afetar Seria a mesma alteração Do número da sessão As eleições 2018 Serão realizadas No dia 7 de outubro Com possibilidade De segundo turno No dia 28 Do mesmo mês Muito bem Rapaz A voz da repórter É rouquinha A voz da Micaele Ela é tão cuticute Bota a Micaele aqui A vozinha dela A vozinha rouquinha Dela Tu não adora a vozinha dela O Edito Da Micaele Martins Trouxe a reportagem Olha só E ela está fazendo Biquinho Olha esse biquinho De Micaele É muito cuticute Essa vozinha É a vozinha Muito bem Olha lá É a rouquinha É a rouquinha Do Na Hora D Pronto Não tem o talentoso Que é o Eduardo Ariceira Não tem a musa Que é É A A A Geice Pois é Essa aqui É a rouquinha Do Na Hora D Sabe um repórter Que a gente podia Pegar a matéria dele Do interior do estado Aí rapaz O Roque O Antônio Roque Qual é a cidade mesmo Lá do Antônio Roque Ele já veio aqui No programa uma vez Com a gente O Roque O Roque é legal As reportagens dele São engraçadas Ele narra de um jeito Diferente Ele é uma figura É o tipo de repórter Que daria certo Na Hora D O Roque Eu conheço ele Desde a época Que ele era Da Record Eu também E ele mandava Matéria pra mim Agora que ele é do SBT Tá bom ele mandar Matéria pra gente Aqui também O Antônio Roque Não é? Olha as agências Da Caixa Estão abrindo Duas horas mais cedo Hoje e amanhã Pra pessoas Com menos de 60 anos Cotistas do PIS Que ainda não Resgataram seu benefício Ok? Deu pra entender aí? O prazo pro saque Termina esta semana Então de acordo Com a Caixa Econômica Federal Exceto nas regiões Em que esse horário Não for a melhor condição De atendimento aos clientes O critério será definido Pela superintendência local As pessoas Que ainda não fizeram saque Podem consultar a página do banco Na internet Pra saber quanto tem Pra receber Mais informações Você vai encontrar No nosso portal Acesse aí www... Tá aparecendo o portal? Pro lado aqui Pronto www.ma10.com.br Ok? Dados da segurança Mostram que diminuiu O número de pessoas Que tentam entrar Com material ilícito No complexo penitenciário Com a implantação Do scanner E da revista minuciosa Já desde 2016 Já foram capturadas 129 pessoas Tentando entrar Com drogas no presídio Agora A festa acabou O pessoal tá Com medo Na verdade De tentar Vamos ver A portaria unificada Implantada há quase dois anos Aumentou a segurança E diminuiu O número de objetos E produtos ilícitos Que entram no complexo Penitenciário de Pedrinhas Para isso O visitante Precisa passar Por uma série De etapas de segurança A primeira delas É a identificação Feita por meio De um documento oficial Com foto E a realização De um cadastro Em seguida Ele coloca Todos os pertences Numa caixa Que passa Pelo raio X E que serão Retirados Apenas na saída Com exceção Daqueles que podem Ser levados Até o preso A etapa seguinte É a do detector De metais Aqui se alguma pessoa Passar por este pórtico E apitar É porque algum objeto Metálico Foi encontrado Uma revista Mais detalhada É feita Para encontrar O porquê Do aviso sonoro Até o metal Do sapato Pode ser um problema Para quem deseja entrar A última revista É feita por um scanner corporal Capaz de identificar Se ilícitos Como drogas Estão sendo transportados Pelos visitantes Escondidos no corpo O scanner corporal É um raio X Completo Corporal Da entrada Do visitante Que vai mostrar ali Se a pessoa vai estar Com algum ilícito Em massa Fora da anatomia humana Vai mostrar ali Vai ser verificado Caso a pessoa For detectada Vai ser encaminhada A delegacia E lá vai ser atuada Dentro dos procedimentos Legais dela Desde que a portaria Unificada Foi instalada Em novembro de 2016 No complexo De Pedrinhas 129 visitantes Foram flagrados Tentando entrar Com entorpecentes E outros Oito Com celular A maioria Mulheres Como o caso Mais recente No qual Uma grávida De oito meses Foi detida Durante uma revista Por transportar Maconha Escondida no corpo Para o companheiro Que está preso Por ser visitante De internos Ou é a mãe Ou é A maioria dos familiares Ali é Ou a mãe Ou a esposa deles Vai diretamente Para a delegacia E lá ela vai ser Atuada E vai responder Um processo Criminalmente Senhor Negócio Não é moleza Olha Tem que ser Muito macho Muito fêmea Para ainda tentar Entrar com alguma coisa Quero dar os parabéns A direção Do complexo penitenciário A direção Do sistema penitenciário O secretário Murilo E Mostra Tem uma parte Da reportagem Que mostra Tem até uma placa Tem uma placa Lá O número de pessoas Que já foram flagradas Até aquele dia É tipo dizendo assim Ei Tu não quer ser o próximo Não Não é meu velho Olha aí Complexo penitenciário São Luís Portaria Unificada Número de visitantes Flagrados Até esta data Com entorpecentes 129 Visitante Siga com atenção As normas de funcionamento Não queira ser O de número 130 Não Né Olha aí Sistema penitenciário Pacificado Mas tem gente Que tem saudade Da época Que cabeças Rolavam por cima Do portão Por cima do muro Tem gente Que sente saudade Né Não dá Parceiro Tá bom Do jeito que tá aí Pode melhorar Mas é daí pra frente Não dá pra 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 Esse sistema Penitenciário Voltar a ser o que era antes Não Deu no livre Quero agradecer Meu amigo Pipoquinha Que veio aqui no estúdio Sobe Ele veio aqui Doar o seu coração Olha só Puro açúcar Puro açúcar Pra um cara Que tá tentando Manter a saúde E o peso Chegando perto dos 40 Aí Pipoca Vem e me dá Um bombonzinho Aqui Uma tentação Só porque é o seu coração Pipoca Eu aceitei Tá Como é que é a música Que a gente não pode tocar Só a introdução dela Como é que é a música Que a gente não pode tocar Você quer saber O que que é a letra Dessa música Fala Quer ou não quer Pronto Corta É isso aí Deixa eu logo mandar um beijo Aqui rapidinho Fernanda Pessoal aqui A Jasmina Cordeiro Ela se ocupa todos os dias De prestar atenção Na roupa que eu uso E ela diz Se tá legal Ou se não tá Às vezes ela diz Que não tá Hoje ela diz Que você tá todo No black E roxo jussara Muito gato É roxo jussara Essa camisa Da Aramis É Roxo jussara Mas é com leite Né Mas aqui Não botou muito leite Não Nessa jussara Aqui Não botou muito leite Não Obrigado Jasmina Ela que diz E não é black Essa calça É black Eu não sei Eu sou ruim Às vezes de cor Ela é preta Não é um azul Bem forte não É preta Beleza Então é black E roxo jussara Tá Aproveitar e mandar Logo um abraço Aqui pessoal Da barbearia Império Que cuida Das madeixas Dos cabelos Grisalhos Desse apresentador Fio a fio Amigo Jefferson Valeu Viu garoto Mandar um beijo Pra Kilka Também Boa tarde Um beijo Pra você Diz ela aqui E a Rosilene Souza Que fala assim Manda um alô Pra minha mãe Maria do bairro A Maria do bairro É não É a Maria do bairro São José Lá de Chapadinha Ela é sua fã Um beijo lindo Beijo Dona Maria E beijo Rosilene Souza Tá legal A Elisângela Tavares Manda um alô Pra minha tia Márcia Pronto Márcia Beijo também Tá bom E meu amigo Wellington Rapaz Como é que tu faz Um negócio desse Olha o que teu chará Mandou aqui O Elton Esse aqui é o Elton Ancelis Ou é Ancelis Olha aqui Ó Ó Olha o que ele manda aqui A provocação aí A foto Hein Tá manchado Mas deu pra ver Deixa eu limpar aqui Então a tela Pra ver se dá pra ver melhor Vamos lá Tá aí É desse tamanho Tu é doido É Que peixe é esse Isso dá um assado Muito gostoso Não dá Fala sério Olha aí Que peixe é esse Hã Que peixe é Se fosse Popó Pescador Ele saberia dizer Meu amigo Popó Pipoca sabe Pipoca não sabe pescar É nada Pipoca vai na feira Compra o peixe Aí compra uma vara De pescar E chega no carro Dizendo que foi pescar Pra dar desculpa Pra Dona Adelma De que ele tava ocupado Na rua Olha mais um alerta Em relação aos cuidados Para entrar e sair de casa Hoje cedo Outra ocorrência de roubo De veículo Foi registrada Na região metropolitana Um dos envolvidos Um adolescente De 14 anos Que inclusive Já foi apreendido Várias vezes Por diversos tipos De crimes Jeice Gomes A repórter Musa Tem os detalhes Abimael Amorim Melo De 19 anos Foi preso E junto com ele Um adolescente De 14 anos Foi apreendido Após roubarem Um veículo No Jardim das Margaridas Eu converso com O comandante Do 20º Batalhão O Major Marcos Brito Como foi que o crime aconteceu? Ok Eles furtaram Esse veículo Ali no Jardim das Margaridas E Se deslocaram Pela cidade Cometendo crimes Certo? Um deles Foi um do nosso policial Do choque No Renascença já Eles roubaram o celular Do policial Na parada de ônibus E já estavam Se deslocando aqui Pelo anil Quando foram Interceptados Pela nossa viatura 76 No comando Do sargento Ivanilso Então eles Foram conduzidos Estão sendo conduzidos O menor Já Teve Três passagens Inclusive Semana passada Foi encontrado Com uma Garruncha E uma porção De maconha Ok O Abimael Também já teve Passagem pela polícia? Não fizemos O levantamento Segundo ele Ali Diz que não teve Passagem pela polícia Esse tipo de crime É comum aqui na região? Como é que vocês atuam No combate à criminalidade? Exato Esse tipo de crime Realmente é comum Nós estamos fazendo Barreiras Nós estamos fazendo Blitz Para inibir Essa situação De furto Ou roubo De veículos Então O pessoal Fica atento Nessa situação Segundo o elemento Aí A dona de casa Deixou o carro Na porta E foi fechar A sua porta Com o carro ligado Segundo ele Então isso aí Se aconteceu realmente isso A gente passa aí Para as pessoas Não fazerem Dessa forma Ficar atento Colocar Portão automático Entendeu? Verificar na rua Se tem elemento suspeito Para poder sair Então isso aí Vai inibir muito Essa situação de criminalidade Obrigada pela entrevista Geice Gomes Para o Na Hora D Olha A culpa nunca é Da vítima Não é porque você Está na porta Da sua casa Não é porque você Está tentando Entrar em casa Demorou mais um pouquinho Que a culpa é sua Não Mas a recomendação É que a gente Tome mais cuidado Do jeito que as coisas estão Então andar Com o celularzinho Ali na rua Falando Tranquilo Como se a gente Vivesse Numa situação De tranquilidade Não é bom Chegar em casa Antes de Você Entrar Com o carro Na garagem Observar Se teve algum carro Que veio junto com você Se tem alguma moto Por perto Se for necessário Dê uma volta No quarteirão Vê se você Você não está sendo seguido Às vezes é até bom Dar uma ligadinha Para quem está em casa Para agilizar Ali A entrada É sempre bom Não apontar logo o carro Na direção da garagem Eu não faço isso Eu coloco o carro primeiro Especialmente em alguns horários Eu coloco o carro primeiro Do lado da rua E fico esperando Para ver se tem algum movimento Estranho na rua No ponto de fuga Mas é São métodos São métodos Inclusive diferentes Viu Fernandinha Nem todo dia Chegar pelo mesmo lado Da rua Assim que eu faço E é ponto de fuga O cara já bota Se tu botar apontado Para a garagem O que acontece Se o cara chegar Por trás Você não tem como fugir Ele bloqueia o teu veículo Se você colocar De modo que só entre Na hora que o portão abrir Se chegar algum outro veículo Você tem ponto de fuga Você está em ponto de fuga Olha gente Aqui está A nova linha de produtos Que está à disposição No Brasil Da Bianco É a primeira linha De creme dental Com nanopartículas De tricálcio fosfato Que ajudam na reconstituição Do esmalte dos seus dentes Pode conversar Com qualquer especialista Em odontologia Que ele vai dizer Para você Do que acontece Ao longo da nossa vida Quando a gente se alimenta Mesmo que seja Alimentação saudável Ataques ácidos dentários Imagina só Quando você está acostumado A beber refrigerante Ou sucos de frutas ácidas Vinho Naturalmente ocorre O desgaste do esmalte Dos dentes Eles ficam sensíveis E amarelados É possível reconstituir O esmalte dos dentes Se você usar a Bianco Essa linha maravilhosa Testada clinicamente Diariamente Veja só Meus dentes Estavam ficando sensíveis E amarelados Minha dentista Diz que a culpa É de uma tal De erosão ácida dentária Que é causada Por exemplo Por refrigerante Ou coisas que eu amo Como suco de laranja Vinho Aí eu perguntei pra ela Se é possível Proteger o esmalte Sem abrir mão Dessas coisas Aí Ela me apresentou Bianco Que protege E repara o esmalte Contra a erosão Já reduziu a sensibilidade E os meus dentes Estão ficando brancos Novamente Agora Bianco me acompanha No meu dia a dia A linha de produtos A linha de produtos da Bianco Está à disposição Nas melhores farmácias E supermercados Diz Ah, eu fui na minha farmácia Que eu costumo ir E não encontrei Onde de farmácia Vai e procure na outra Porque Um produto é bom E aliás Se você não encontrar Na sua farmácia preferida Pode falar com o gerente Diga que você quer Os produtos da Bianco Quer mais informações? Descubra Bianco O site está na tela Biancooralcare.com.br Pipoca Eu notei que o seu coração O coração que você me deu Está quebrado Tá? O coração está quebrado O coração de pipoquinha Aqui O coração que ele me deu Mostra aqui Como está quebrado Olha, ó Está quebrado Vou botar bem aqui Que é para poder Olhar direitinho Está quebrado o coração Deu para ver? Olha, ó Quebrado Me deu o seu coração Quebrado, viu? Eu mostrei a foto De um peixe aqui Que o Wellington Mandou para a gente E o Paulo lá de São Bento É Paulo, Fernando, é? O Paulo lá de São Bento Diz que eu não entendo de peixe Eu só entendo de munsum Munsum é bom No leite de coco É uma delícia Mas tem também Traíra, né? Acará A piada A piadinha Peixe da baixada É bom Está bem, né? Piranha Voador Um caldo de piranha Voador Tu é louco, meu irmão Muito bom, velho Com uma pimentinha Um limão Padre, ó Tem água na boca, viu? Eu acho que eu vou até Querer comer um camarão Que eu comprei na Feira Livre Lá do Vinhais Tilápia Mas tilápia Tilápia é criada Hoje em dia o pessoal É, a caraica é o nosso Tilápia o pessoal Está criando hoje Mas é criando em É... Como é que está o nome? É... Em tanque Que açude Da natureza mesmo É que é o bolo Bora para o intervalo comercial Mandar um grande abraço Aqui o pessoal Lá da Feira Livre Do Vinhais Ontem eu fui lá Inclusive comprei um camarãozinho Mandar um abraço Para a galera toda Lá da Feira Livre Beleza? Um abraço Voltamos já já É proibido o cochilar Lá está no triângulo Proibido o cochilar Cochilar, cochilar É proibido o cochilar Cochilar, cochilar O que é a sorte que acontece Eu sou formado em triângulo clássico Pelo Conservatório de Música de Howard Nos Estados Unidos Como é que é, Fernanda? São Bento tem faculdade internacional? Não sabia Nem eu De que? Faculdade Internacional de Triângulo? É, não E de mentira também É, rapaz Olha, São Bento Tem uma Tem É um berço de grandes músicos Que sabia disso? Verdade, São Bento Um berço de grandes músicos A minha cidade São Bento Procura pela família Padilha É, meu velho Meu avô foi aluno do velho Padilha E meu avô era musicão Maestro Maestro Padilha Deixa eu dar um recado aqui pra você Que adora economizar Você que gosta mesmo de variedade E todo mundo gosta, né? Pra escolher o produto certo Preço baixo pra aproveitar As grandes marcas do Brasil Não é mesmo? Pois olha só o lugar pra você comprar É o Magazine Luiza Claro Gente, não adianta ficar por aí Batendo perna, não Você procure logo uma loja Que tá pertinho de você Do Magazine Luiza São 15 lojas em todo o Maranhão 4 lojas nos bairros de São Luís Mais uma loja no shopping Com os melhores preços do Brasil Você vai encontrar de tudo No Magazine Luiza Pra sua cozinha Pra sua sala Pro quarto Tem TVs Tem geladeiras Tem fogões Tem smartphones Tem notebooks Tem tablets Você vai renovar a casa inteira E não vai gastar muito não Repito Produtos de grandes marcas Do Brasil E com descontos incríveis Isso sem falar Nas promoções Que todo dia tem No Magazine Luiza E só o Magazine Luiza tem Não gaste tempo procurando não Corre Direto pro Magazine Luiza Que você não vai se arrepender O Magazine Luiza tem tudo pra você Renovar a sua casa Vem pro Magazine Luiza Vem ser feliz Olha só gente Rua sem asfalto Esgoto a céu aberto Buracos Problemas a perder de vista Essa é a realidade da vilinha Lá em Imperatriz Confira na reportagem de Emerson Pinto O problema tem endereço certo Há mais de 40 anos Como contam os moradores mais antigos Do cruzamento das ruas São Francisco E São João na vilinha Aqui dias atrás A passagem de máquinas da prefeitura Trouxe esperança Mas deixou muita reclamação Foi feita apenas uma raspagem nas ruas O que não melhorou em nada Ele só piora a situação Quando essa máquina passa Porque ele não faz um serviço De qualidade Eu estou aqui morando há 31 anos Moro há 28 anos aqui nessa rua Aniceta Com esgoto a céu aberto Que isso aí prejudica demais a saúde Ter um monte de criança Que fica brincando aí dentro do esgoto E sempre a gente chama Reportagem Sempre a gente fala E nunca esse pessoal faz nada Que possa surtir efeito aqui A insatisfação continua Em outros pontos do bairro Outra reclamação dos moradores da vilinha Vem aqui da rua Aniceto Onde o esgoto que passa a céu aberto Na direção de um terreno mais à frente Provoca mau cheiro Além disso Tem uma vala também Que passa na lateral da rua E que oferece diariamente Risco de acidentes Esta moradora é testemunha Mau cheiro Insuportável esse mau cheiro aí E acidente É criança cair dentro Já caiu carro aí dentro Semana atrasada mesmo Caiu um carro Um ube Caiu aí dentro E sem falar No incômodo que tem aí Porque a gente não pode Sentar na porta A gente não pode vender nada aqui A gente tem vontade De botar uma cor para vender aqui Mas não pode Quem é que vai comprar uma coisa A gente está fedendo Rua sem asfalto Esgoto a céu aberto Buracos Uma coleção de problemas Na vilinha Que faz seu José Desabafar No Maranhão É o estado Que é mais relaxado Sobre tratamento de rua É asfalto É água É esgoto Os esgotos Da cidade do Maranhão Todas elas É céu aberto Porque o povo Não reclama E as autoridades maiores Eles não estão nem aí Para o morador Eles só sabem cobrar imposto O portal da transparência O portal da transparência De São Luís Ele está de cara nova Mais prático Com informações mais detalhadas Isso para facilitar O acesso da população Aos números E as informações Da prefeitura O novo portal da transparência Do município Foi lançado na manhã Desta quinta-feira A ferramenta Que disponibiliza Informações Da prefeitura De São Luís É um importante instrumento De transparência E controle social Para prevenção E combate à corrupção As novidades Apresentadas hoje Pela manhã Vão além do layout A principal delas É a integração Das informações Referentes ao município Que possibilita Uma busca mais rápida E ampla Das informações Você quer saber O salário de alguém Esse salário Com todos os funcionários Nome, endereço, tudo Está lá no Ergon Que é um sistema Que roda na Secretaria De Administração Mas pelo portal Você acessa Todo o sistema do Ergon Então eles estão conversando E estão disponibilizados Um ao outro A nova plataforma Permite consultas Sobre receitas Despesas Responsabilidade fiscal E dados Da gestão municipal Também é possível Acompanhar o volume De recursos Aplicados em cada Área de despesa Outra novidade Outra novidade É uma ferramenta De geoinformação Pela qual é possível Identificar através De um mapa da cidade A localização De secretarias Unidades de saúde E outros equipamentos Municipais Os ecopontos No caso da educação E saúde Quais são os responsáveis Por essas unidades Qual o endereço Qual o telefone Facilitando assim A população A acesso A esses equipamentos públicos O funcionamento De um portal Da transparência É uma exigência Da lei de acesso A informação Para dar publicidade Aos dados públicos Garantindo assim O direito constitucional Da população De ter acesso A essas informações Nós temos investido Muito No que diz respeito A transparência A controladoria Também geral Do município Nós temos hoje Um controlador de carreira Tanto o secretário Quanto o adjunto Temos dado aí Total Apoio Para que as ações Da controladoria Aconteçam dentro Da prefeitura de São Luís Foi entregue hoje Na capital maranhense A delegacia de crimes raciais Delitos e intolerância E conflitos agrários Mais informações Com Jace Gomes Agora oficialmente A delegacia Já está funcionando Na solenidade De inauguração A presença Do secretário De segurança pública Jefferson Portela Que conversou Com a comunidade E agora Eu entrevisto O secretário De igualdade racial Gerson Pinheiro É um passo Longo aí Na busca Por realmente Igualdade racial Igualdade religiosa De que maneira Essa delegacia Vai atuar Em parceria Com a sua secretaria Para garantir realmente Os direitos Dessa parcela Da população A delegacia Ela já foi Instituída Aqui no prédio Da secretaria De igualdade racial Justamente para facilitar Esse intercâmbio Então todas as informações Todo o banco de dados Da secretaria De igualdade racial Estará à disposição Da polícia civil Para que possa agilizar Os trabalhos Assim como os conflitos Que foram trazidos A secretaria de igualdade racial Imediatamente serão Transferidos Para a delegacia Para que a gente possa Agir conjuntamente E dar uma resposta Rápida à população Aqui na delegacia Vão ser encaminhados Todos os processos Relacionados a esses crimes E eu queria também saber Quais outras atividades A sua secretaria Vem desenvolvendo No combate A discriminação E preconceito Principalmente Na questão da prevenção E na questão Da garantia de direito Dessas populações Porque se você consegue Dar uma prevenção Se você consegue Que essa população Se desenvolva economicamente Se você consegue Levar a educação Levar a conscientização Tanto para a população negra Como para os demais Cidadãos maranhenses Você evitará Crimes Você facilitará Inclusive o trabalho Da polícia Porque menos casos Vão chegar aqui Sempre com o objetivo De ressaltar realmente Que todos nós Temos os direitos Iguais Pois é A questão é que nós Somos cidadãos Humanos Iguais E diferentes Então nós temos Que conviver Respeitando as diferenças Porque nesse sentido Nós vamos construir Um mundo de paz E vamos evitar Muitos conflitos Que tem hoje Então a questão central É respeitar Um ao outro E permitir Que o outro Desenvolva a sua cultura A sua religiosidade Da forma que foi Ensinado pelos seus ancestrais Que foi ensinado pelas suas famílias Muito obrigada Pela entrevista Jace Gomes Para o Na Hora D Obrigado Jace O Mário Bug O Bruno Silva Costa Ele mandou um recado Para a gente aqui No Facebook Ele diz assim Oi E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Vamos aqui para o nosso WhatsApp 991968622 Põe aí Deixa eu ver quem é que está Mandando o recado Essa é a galera do Ovo Angelina Rua São Luiz Só mulher bonita Manda um salve aí Para quem? Para Luizão Aê garoto Vila Luizão A Andreina Em Icatu Bonitona Aparecendo aqui No nosso programa Ei Tem uma zoeira ali É o hotel lá Do bairro Maracanã A zoeira que ele manda Isso aí quer dizer Que sou eu Olha o tamanho Das orelhas aí Tá vendo? É zoeira isso aí Oi Pipoca Foto da minha Filha Eloá Apareceu já Essa aqui é Meu esposo Chaga Somos fãs de vocês Somos espaço do Lumiá Quem é ela? Flávia É a Flávia e o esposo dela O Chaga Valeu gente Aqui Manda um abraço Para o meu filhão Juan Pablo Que está com o professor Na escolinha Aê garoto Esporte Sempre massa Quem mais? Essa música É do Pipoca Podemos ouvir Essa música animada Ah A música Aquela música Estamos assistindo O seu programa Mandar alô Para o Davidson Lara Sofia Mandar alô Também Essa daí É só É Manuela Ligadinha lá No São Cristóvão Só gatinha aqui Boa tarde Boa tarde É para você também Esse aí quem é? Amigo Aparece a minha foto Pronto Tocando teclado Já apareceu Aí quem é? O Herbert Barros Hoje é o aniversário Da minha esposa Manda um alô É a Samia Graciele Parabéns Samia Está fazendo aniversário Hoje Casal bonito Aqui no programa Essa mensagem não Isso aí é denúncia Depois a gente vê Enquanto isso Mandar um alô Aqui para a galera Também no Facebook Raimundo Nelson Quanto tempo eu tenho Fernanda? Estou ligado Nelson da Vila Flamengo E Alessandra Fontenelle Muito obrigado Ah tá Foi a divulgação Da moto Que a gente divulgou Ontem aqui Que estava Eu não sei se já encontraram Mas se precisar A gente divulga de novo Mostra a gente Amizade duradoura Beijos Deixa eu mostrar aqui Mandou aqui uma fotinha De uma amizade Aqui duradoura Mostra a gente Tá aí ó Vou mostrar vocês Aqui no programa então Tá dando pra ver? Aí ó Pronto Famosinhos aqui no programa Legal? Leu de Oliveira Mandar uma mensagem Para sermos felizes Precisamos de amor Família e amigos Amor nós temos Família formaremos E os amigos são Etc Show Que foi Dedê Que tu tá trazendo aí? Hã? Ah já é seu código Dedê Muito bem Olha aqui ó Pois é Valeu Mas aí ó Eita Dedê Mas isso aqui É um grande profissional Que tá contribuindo Com o nosso programa Deu Você sabe que você é Do meu coração parceiro Você é massa Ó Maria Mole Pirulito Chiclete Doce de todos os tipos Pois é Distribuição de guloseimas Para as crianças De todas as idades Inclusive da minha idade No dia de São Cosme e Damião Comemorado nos dias 26 e 27 É uma tradição antiga Sim, a data é celebrada Pelos católicos E religiões afro-brasileiras Como o candomblé E o umbanda Em datas diferentes Vamos lá? As celebrações Desta quinta-feira Marcam o encerramento Do festejo de São Vicente de Paulo Na paróquia que leva o nome do santo Que em São Luís Fica localizada no bairro Apeadouro Mas que conta com a participação De fiéis De vários outros bairros Monte Castelo Alemanha Liberdade E Bom Milagre É neste último Que Dona Naura mora A defaulta de São Vicente de Paulo Participa não só do festejo Mas das celebrações Durante todo o ano A gente até agradece a Deus Porque se fortifica E reza pelos Os que não podem vir Os que estão doentes Como hoje essa missa é dos enfermos Então a gente acompanha os enfermos Para trazer Ficar com eles Fernando faz parte De outra comunidade católica A de São Pedro No Planalto Pingão Mas todos os anos Vem no dia 27 de setembro A paróquia de São Vicente de Paulo Vem todos os anos justamente Na festa dele Porque é o dia que é comemorado Tem a novena Tem a festa Tem concílio São Correio Damião Conhecido também No mesmo dia Distribuição de balas Doce bom para as crianças Muitos devotos Acordaram cedo Para acompanhar a missa Na manhã desta quinta Católicos Que foram celebrar O dia de São Vicente de Paulo A celebração começou Com a entrada da imagem Do santo Na igreja Acompanhado pelo cortejo Durante a celebração Orações E cânticos Em homenagem a São Vicente de Paulo E são muitos anos de história Em abril deste ano A paróquia São Vicente de Paulo Completou 81 anos Desde a sua fundação Agora pela manhã Essa missa Com os idosos e doentes Aqueles que não tem condições De atar De participar de uma procissão Ou de seguir a caminhada Então eles tem essa celebração Que é para eles Um momento também De devoção de cada um deles Dia 27 de setembro Também se comemora O dia de São Cosme e Damião Muito querido também Na religião católica Dona Sônia É devota do santo Foram duas graças Conquistadas na vida A casa própria E a cura de uma doença grave Há 16 anos A dona de casa Comemora o dia de São Cosme e Damião Com a distribuição de bombons Para crianças E refeições Para os vizinhos Da rua da Formosa No Monte Castelo Tirei a mama E tudo Aí eu me apeguei com ele Se eu não tivesse nada Corresse tudo bem Como correu tudo bem Graças a Deus Graças a Deus É a São Cosme e Damião E a São Cosme e Damião Na hora do almoço Olha o negócio desse aí Bebê produção Tu aí, Dandê? Aê, Dandê, Dandê Valeu O programa está terminando, né? E pela primeira vez Nesse programa Nós vamos comer pipoca ao vivo Olha aí Vem, vem, vem Vem, vem Vem, Márcio Vem Olha aí, ó A mão está aqui, pessoal É, rapaz Essa pipoquinha é boa pra caramba É boa Adoro pipoca Eu também gosto de pipoca É sério Gente Um beijo para a Laura Que está mandando a equipe E um abração aí Para todo mundo Que está com a gente No programa Nessa loucura aqui De todos os dias Amanhã a gente está de volta, tá? Qual o horário de amanhã? Já sabe, não? Nem hora que dentro Nem hora que sai A partir de 11h30 Fica ligado aqui Que a gente está doar, beleza? Um beijo e abraço A todos vocês Obrigado pela audiência E por aturar a nossa loucura aqui Eu não me medo Aonde não fui chamado Se tiver incomodado Se arretido ligeiro Fome de novo Que eu sou parada dura Minha pegada é segura Eu vacilou, chego primeiro Mói vai quietinho Comendo pelas beiras